E aí, pessoal, tudo bem? Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar o seguinte, tudo que eu disser hoje nesta resenha vai ser muito pouco em relação ao conteúdo que você pode encontrar nas mais de 400 páginas desse livro aqui, Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, pela editora Elefante. Então, gente, está sendo um grande desafio falar sobre ele para mim. Primeiro porque é um livro muito denso, muito teórico, cheio de informações, dados históricos, estudos, referências e notas de rodapé em quase todas as páginas. Então, assim, é uma leitura bastante densa, bastante profunda e de falar sobre isso em um vídeo que seja aceitável no Instagram é, assim, quase impossível. Mas eu quero fazer um resumo e deixo aqui já o meu incentivo à leitura deste livrão, principalmente para você que é uma pessoa curiosa e que quer estar aberto a enxergar a história e enxergar a sociedade de uma maneira diferente daquela que a gente tem o costume ou foi ensinado até agora. É o seguinte, a Silvia Federici vai trazer um novo olhar histórico para o período, principalmente o período do início do capitalismo, ou seja, do final do feudalismo e início do capitalismo. E ela olha para esse período de uma maneira diferente, porque geralmente quando a gente cita a instalação do sistema capitalista e, enfim, a gente estuda historicamente como o sistema vai se impor tanto na sociedade quanto no corpo dos homens e das mulheres, nós citamos Marx e Foucault. Geralmente são dois teóricos que são bastante estudados, porque eles falam muito sobre esse período histórico. Só que a Silvia Federici vai olhar para esses estudos e vai sentir falta de uma coisa muito importante, que é o olhar feminino e de como o corpo feminino e a exploração deste corpo foi necessário para a instalação desse sistema capitalista e de como isso ainda é reproduzido. Então ela vai estudar durante 30 anos para escrever esse livro, 30 anos, então não é brincadeira, é muita coisa mesmo. E ela teve esse estalo de escrever sobre isso quando ela morava na Nigéria, nos anos 80 e lá houve uma mudança, um cercamento das terras e ela observou como isso foi bastante importante e forte para as mulheres lá. E esse mesmo processo aconteceu na Europa, mais ou menos no século XV e também depois com a colonização do Novo Mundo e ela também vai falar sobre isso, de como essa colonização afetou principalmente a mulher nativa e de como essas mulheres foram líderes e foram basicamente as maiores resistências a essa imposição de um novo sistema, principalmente porque elas eram exploradas e eram as mais atingidas e isso ela vai colocar tudo detalhado, como, porquê e como isso foi se dando. Eu estou fazendo de maneira bastante resumida aqui. Mas então ela vai olhar para aquele cercamento de terras na Nigéria e vai estudar isso durante essa Baixa Idade Média, enfim, no final do feudalismo com essa crise do sistema e de população, porque aí tiveram surtos e as mortes e o sistema necessitando de mão de obra e aí o que vai acontecer é que o corpo da mulher vai virar uma máquina necessária de reprodução E aí ela vai colocar exatamente como o sexo, ou seja, a reprodução foi necessária para a acumulação primitiva e não somente a exploração de trabalhadores europeus, como nós estudamos, e também a exploração do trabalho escravo, tanto de nativos da América quanto de africanos. Que isso basicamente são os dois pilares que a gente estuda de acumulação primitiva, mas ela coloca que a misoginia e a exploração do corpo feminino também foi necessário para a instalação e perpetuação desse sistema capitalista. Porque necessitava de mão de obra e quem vai reproduzir vai ser a mulher e aí ela começa a perder vários direitos, primeiro com o cercamento de terras, das terras comunais, que as mulheres faziam parte de uma sociedade ali no feudalismo, elas eram bastante importantes, o trabalho era não igualitário no sentido de elas faziam as mesmas coisas que os homens, mas era um pouco mais diluídas as diferenças, então ela vai perder esse acesso à terra e aí elas começam também a ir para a cidade, era a maioria da população que foi para a cidade naquele período, e aí vai começar um processo de busca de trabalho na cidade e sem qualidade, uma busca mais de prostituição, por exemplo, elas vão perder, ou seja, perder o acesso à terra, perder o acesso à alimentação e há um certo tipo de riqueza, então elas são diretamente atingidas e a mulher sempre foi essa que teve esse papel de ficar, de cuidar, então as mulheres foram bastante atingidas por isso e eu ouvi muita mendicância, eram chamados vagabundos, que ficavam andando de um lugar para outro e pedindo esmola e tal, e nisso vai surgir essa figura da mulher idosa principalmente, que é a maior atingida nesse sentido, ela vai perder o direito ao próprio corpo, porque o corpo dela era necessário, então ela vai começar a perder, por exemplo, ao aborto e enfim, a reprodução, porque antes disso, naquela época, elas ainda tinham e não era criminalizado o aborto e o controle da reprodução, as mulheres tinham conhecimento de medicamentos, ervas, e a maioria dos médicos, vamos chamar assim, na época, eram mulheres, então, de as parteiras, então, assim, elas dominavam este setor, ou elas dominavam o próprio corpo e o direito do corpo, mas isso começou a ser criminalizado, porque foi necessário, a sociedade precisava, começou junto da igreja católica e presbiteriana, depois, mais tarde, a se colocar isso como um pecado, e aí aparece, e ela coloca aqui muito a figura do diabo, que antes era bem diferente, na Idade Média a figura do diabo era uma figura bem menos poderosa, e, enfim, bem diferente, e aí começa a ideia da bruxa, né? A bruxa, geralmente, era aquela mulher que, pobre, geralmente, muitas idosas, e podia, mas podia ser qualquer pessoa, porque começou uma loucura, assim, de caçar as bruxas, que até no final do caçar as bruxas, que durou dois séculos, porque quando a gente estuda, eu não sei vocês, mas eu tinha a impressão de que eles falavam de uma coisa bem mais rápida, mas não, foram dois séculos, né? De caçar as bruxas, assim, ferrenho, mas é um processo que não acabou, e aí a Silvia vai mostrar como que outros, de maneira, usando outra roupagem, mas como que essa perseguição continua, né? Principalmente a mulher, mas há grupos também minoritários, né? Como de negros e LGBT, e aí ela cita, tipo, vários exemplos atuais, assim, da década de 90, cita a Guerra Fria, e cita, enfim, outros movimentos que, em outra roupagem, poderiam ser classificados, assim, como essa caça às bruxas, que caça às bruxas é basicamente uma guerra contra a mulher, e de como a mulher foi perdendo o seu lugar, né? Neste mundo, e sendo, com o seu trabalho desvalorizado. A Silvia, ela, uma coisa muito importante do trabalho dela, é que ela discute a desvalorização do trabalho doméstico, porque, dentro desse processo de exploração do corpo da mulher para a reprodução, o corpo feminino tem esse papel de trabalho doméstico, que é muito importante para o sistema capitalista, que é uma base que foi possível para a exploração da mão de obra fora, que é a masculina, que é considerada produtiva, ficar em casa e fazer todo o trabalho doméstico, e cuidar dos filhos e criar, foi visto como não produtivo, e até hoje é visto desse jeito. Inclusive, por estudos e teorias, tipo, mais contemporâneas, e isso ela, tipo, discute bastante por que que isso acontece, né? Sendo que é um trabalho que sempre, anteriormente, era considerado um trabalho, que eu falei que era bastante diluído, né, essa diferença, mas que tinha esse, era vista a importância, e passou a ser, simplesmente, algo visto como natural, né, que a mulher fica em casa, não sei o que, porque é natural. Mas isso foi necessário para esse sistema que nós vivemos ainda, e é necessário, sabe? Então, ela discute muito isso, e principalmente como isso afeta, principalmente, as mulheres mais vulneráveis, né, e como isso sempre aconteceu, desde o século XV, que começa, né, a caça às bruxas, até o século XVII, e até hoje ela vai dando exemplos com demonstrações de como que isso é feito, como isso foi possível, né, como que todos os detalhes desse processo. Então, assim, eu estou resumindo muito, mas ela, tipo, coloca todos os detalhes, como que isso foi sendo criado, gente. Então, assim, é muito necessária a leitura desse livro, foi muito difícil, foi, né, eu falei para vocês que eu fiquei cinco meses lendo, mas bem devagar, sem pressa, e apesar de desafiador por conter tantas teorias e tantas, né, referências, estudos históricos, sociais, mas, enfim, foi uma leitura que eu, assim, que eu apreciei, foi uma leitura que a cada página eu sentia que eu estava crescendo, sabe, com a cabeça explodindo, e, assim, eu recomendo demais para todos, ainda que seja desafiador ou que seja difícil, complicado, que exija, talvez, uma pesquisa, enfim, eu acho que você pode enfrentar isso e entender melhor e conhecer mais sobre a nossa história e de como que é importante a gente observar, né, esse processo todo de formação de um sistema e, enfim, entender como que o nosso corpo, né, foi sendo construído, né, durante tantos anos, tantos séculos e de como que algumas, alguns pensamentos ainda hoje difundidos são completamente violentos, né, e de como que o corpo feminino é propriedade de um Estado há tanto tempo, né, e por que que isso acontece. Enfim, gente, uma leitura, assim, incrível, eu tô, assim, encantada, eu ainda tô processando o livro depois de uma semana, né, mais ou menos, que eu terminei de ler, e eu espero que tenha sido, assim, inspirador para vocês também, também, é, poderia falar muito mais, mas já falei bastante, e é isso, gente, livrão Calibanha Bruxa, de Silva Federici, um livro de história, um livro essencial para os dias de hoje. Um beijo grande, até mais!